Olhei em frente tentando encontrar a outra parte deste meu viver Visualizei horizontes tão longos, corri caminhos e não vi você Onde se esconde essa linda flor que com meus versos procuro encontrar Será que em sonhos foi que ela nasceu e em meu canto logo apareceu Se o importante era te encontrar estou alegre em fazer-te feliz E sem promessas iremos viver com a alegria que tu sempre quis Se duas almas nascem pra se amar não são caminhos que vão separar Elas irão lado a lado andar e muitas vezes irão se encontrar Busquei em ti a pureza do olhar e me perdi querendo te encontrar Hoje estou neste mesmo lugar e ao teu lado querendo ficar Se todos tem direito a sonhar Fecho meus olhos te vejo aqui São madrugadas não quero acordar Pois só em sonhos posso te sentir Fico olhando pra dentro de mim E em minha alma tentando buscar Doces lembranças do que já senti E que me levem pra dentro de mim E que me levem pra junto de ti Busquei então a pureza do olhar E me perdi tentando te encontrar Hoje estou neste mesmo lugar E ao teu lado querendo ficar Se duas almas nascem pra se amar Não são caminhos que vão separar Elas irão lado a lado andar E muitas vezes irão se encontrar 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 Obrigado.